Mas a tropa de BH, todo mundo tá ligado Que ela gosta de fuder, fuma a dona de pazia Deita um marola na tequinha, que a madame vai soltar Quando ela fica soltinha, a tropa vai te botar Vai cafetina, se joga querido, esfrega a sarra roça E passa teu grelinho na minha boca Vai cafetina, se joga querido, esfrega a roça Esfrega a sarra roça e passa teu grelinho na minha boca Esfrega a sarra roça e passa teu grelinho na minha boca Vem jogando por menor da boca Joga tereca sua louca, senta por menor da boca Joga tereca sua louca, senta por menor Joga tereca sua louca, senta por menor da boca Joga tereca, senta por menor O Paitão e o Peru também Meu pau é de todas elas e o coração é de ninguém Meu pau é de todas elas e o coração é de ninguém O Paitão e o Peru também Meu pau é de todas elas e o coração é de ninguém Meu pau é de todas elas e o coração é de ninguém Aí não vinha brotar sem medo Aí não vinha brotar sem medo Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda Qualquer puta no pelo, qualquer piranha no pelo Eu foda, eu foda, eu foda o merda Alô DJ Davi Felipe, tamo junto, lança pra elas Lança pra elas, moleque Mais um dia, fazendo putaria, fumando maconha Fumando maconha e fazendo putaria Já sonando as buceta, normal pra união dos malvadão Mais um dia comum, porra Guerenca